Bom dia, pessoal. Bom dia. Acho que a gente já pode ir começando, né? A gente já tá com o nosso horário aí. Queria agradecer de antemão aí a presença de vocês aí, os que estavam ontem, os que estão vindo para a atividade de hoje. É uma satisfação aí ter uma galera aí com a gente, podendo discutir um pouco aí das oportunidades da tecnologia, da informação. E é bem bacana que a gente tem uma galera também de outros estados e isso só deixa a rede ainda mais interessante, a discussão ainda mais bacana. Eu queria agradecer também de antemão a Anderson, que é o nosso palestrante, que aceitou aí gentilmente trocar uma ideia com a gente sobre a experiência dele aí com essas aplicações de TI voltadas especificamente para essas questões que a gente falou da biotecnologia e do setor energético, que são áreas que ele trabalhou. Fala para algumas pessoas que já perguntaram, né? A presença a gente vai computar por volta das 9h40, e aí a gente grava tudo direitinho e quando a gente tiver também a certeza do canal, que a gente vai estar transmitindo esse conteúdo que está sendo gravado, a gente disponibiliza para vocês. Beleza? O chat vai ficar aberto para que vocês possam fazer alguma intervenção, alguma contribuição, e aí ao final a gente tira um tempinho para perguntar aí a Anderson as perguntas aí que vocês forem fazendo no chat e alguma contribuição, alguma colaboração aí. Beleza? Qualquer probleminha aí de som ou enfim, algo nesse sentido, vocês avisem aí que a gente vai tentando ajustar. Anderson, está por aí? Está me ouvindo bem? Está por aqui já, né? Estou vendo só o ícone do teu nome. Sim, sim, eu vindo direitinho, Beto. Pronto. Tu pode, tu tem como ligar a tua câmera? Sim, sim, sim. Pronto. Valeu. Show de bola. Vou fazer uma apresentação aqui rapidinha, respeito de Anderson. Anderson é um amigo aí querido de um tempo que a gente se conheceu e trabalhou junto, tive a oportunidade de conhecer, e não foi à toa que eu chamei Anderson, Anderson tem uma contribuição gigantesca para dar aí para o tema do encontro da gente nessa semana, e tenho certeza que vai ser uma troca bem legal, tá? Anderson, ele é graduado em ciência da computação pela Universidade Estadual do Piauí, é mestre em biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí, e tem doutorado em energia pela Universidade Federal do ABC, em São Paulo, né? E atualmente é professor do Instituto Federal do Ceará, no campus de Anguá. Anderson, brigadão mais uma vez, tá? Pela tua disponibilidade aí, pela ter aceitado o convite. Tem também uma galera que está aqui na meeting, tá? Que ontem a gente teve uns problemas aí de internet, de rede, então, se cair, já tem uma galera aí que vai assumir, tem o professor Edson, que é do campus Garanhuns, que também está comandando também essa meeting aqui, então, se cair alguma coisa aqui, vocês podem ficar tranquilos que já tem uma galera aí para assumir, o professor Edson deu uma força bacana para a gente ontem aí. Então, respondendo só rapidinho antes de passar a palavra para Anderson, o colega perguntou sobre os cursos FIC, e aí o pessoal aqui falou, acho que foi o Newton, tem previsão, Newton, mas não é de certeza, né? Dependendo do campus, tem previsão que possa acontecer, é algo nesse sentido esse ano. Mas aí fica ligado aí nas redes do Instituto, nas mídias sociais, que aí deve estar sendo divulgado por lá. Beleza? Anderson, te passo a palavra e aí fica à vontade aí para dar tua contribuição. Maravilha, maravilha. Todos conseguem me ouvir direitinho? Tudo certo aí? Dá para ouvir direitinho? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem, né? Dado o momento que nós estamos vivenciando, então, espero que todos estejam se cuidando, estejam bem e que a gente possa passar por isso o mais rápido possível, né? E que a gente se encontre presencialmente em um outro momento, né? Primeiro, gostaria de agradecer demais o convite do Humberto, Humberto aí que se tornou um dos meus grandes amigos, que eu tive o prazer de trabalhar, de conviver, né? E agradecer demais aí ao convite, né? E estou à disposição sempre que precisar, tá? Bom, quando o Humberto me chegou com essa proposta, né? De falar um pouquinho sobre aplicações da biotecnologia, um pouquinho de energia, né? Eu vou tentar falar aqui um pouquinho sobre a minha história em si relacionada a essas áreas, né? Acho que quando vocês ouviram o Humberto falar sobre o meu currículo, deve ter falado assim, meu irmão, o cara é formado em prestação, mestrado em biotecnologia e doutorado em energia, né? Que salada de fruta é essa, né? Bom, existe uma relação entre essas, as minhas formações, né? Essa minha formação acadêmica, né? E ela começa a partir da inteligência computacional em si, né? E da programação. Então, eu gosto muito de programação. Durante a minha graduação, eu me formei em 2010, né? Entrei em 2006. Então, durante a minha graduação, eu aprendi a gostar da programação em si, né? Do desenvolvimento de programas, vi que isso era uma coisa fascinante, né? E que, de fato, era algo que me podia me abrir várias portas, né? E aí veio a disciplina de inteligência artificial. E na disciplina de inteligência artificial, o professor me apresentou uma série de algoritmos que me deixou fascinado, né? Então, aqueles algoritmos genéticos, as redes neurais, os sistemas fãs, né? Foi algo que, de fato, me interessou bastante. E esses algoritmos também envolvem a programação, né? Então, você juntar essas duas coisas, para mim, foi algo muito bom. E aí, na minha graduação, o meu TCC, eu fiz um algoritmo genético para fazer o escalonamento de grade horária. Então, acho que tem alguns professores aqui, sabem que não é uma tarefa muito fácil para os coordenadores, né? De curso, fazer a grade horária dos professores, né? Tem uma série de preferências, tem uma série de disciplinas que professores, mais de um professor deseja. Então, eu fiz esse algoritmo, né? Essa foi a minha proposta de TCC. Foi utilizada lá no curso, eu não sei se utiliza mais, né? Provavelmente deve ter outros, até os professores, outros alunos devem ter melhorado aí essa ferramenta ou criado novos, né? Mas ele foi utilizado, sim, lá no curso. E depois que eu me formei, né? Na cidade em que eu morava, eu morava em Parnaíba, que é a segunda cidade do Piauí. Então, eu estudava na Universidade Estadual. Na época, não tinha mestrado na região perto, né? O mestrado mais próximo em ciência da computação era em Fortaleza. Eu não tinha condições de ir para Fortaleza. E quando eu me formei, tinha essa oportunidade do mestrado em Biotecnologia na minha cidade. Então, com a expansão das universidades, veio mais cursos para a Universidade Federal do Piauí. E como chegaram muitos mestres e doutores nessa área de Biologia, de Química, de Farmacologia, eles pensaram em um curso de mestrado em Biotecnologia. na Universidade Federal. E aí, eu vi aquela oportunidade, eu vi que no edital, eu li o edital do mestrado, e eu vi que, dentre as áreas, tinha essas áreas, Biologia, Química, Farmacologia, Biotecnologia, que era o Biomedicina, desculpa, que era um dos cursos lá da Universidade Federal. Dentre elas, tinha também Matemática, tinha Física e áreas afins. Aí, eu falei, pô, Matemática, Física, Computação é uma área afim, vamos escrever, né? E aí, antes de me escrever, eu fui lá no curso e fui conversar um pouquinho com o coordenador para saber quais eram as potenciais áreas e se, de fato, eu me encaixava ali no meio, né? E fui, conversei com ele e ele me deu um boom de ideias, né? Foi assim que eu descobri, por exemplo, que a nossa área, de fato, tem várias aplicações em todas as áreas que vocês possam imaginar. Então, se você pensar numa área, tem uma aplicação computacional que pode ajudar essa área, né? Então, diante desse cenário, eu não poderia ir para Fortaleza fazer um mestrado de ciência na computação, eu não tinha condições financeiras de ir, e meus pais não poderiam bancar, e eu ir para arriscar uma bolsa, eu não queria ter essa... Eu não quis fazer isso, né? Escrevi, passei no processo de seleção, né? Fui aprovado no mestrado, e aí a minha orientadora era uma professora da química, né? E ela trabalhava com nanotecnologia. Aí já veio o primeiro desafio. As disciplinas em si eram disciplinas voltadas à biotecnologia, né? Então, eu vi basicamente tudo relacionado aos fundamentos da biotecnologia. E aí, onde é que entra a minha pesquisa em si, né? A minha professora, por trabalhar com nanotecnologia, né? Ela criava nanopartículas. Nanopartículas de prata, mais específico. As nanopartículas de prata, elas têm o alto poder bactericida, certo? E elas atualmente estão em várias aplicações do cotidiano. Então, aqueles desodorantes em aerosol, eles possuem nanotecnologia, né? Então, possuem nanopartículas de prata. Alguns tecidos mais específicos, né? Completas, eles possuem nanotecnologia, utilizando nanopartículas de prata. Mas, mais especificamente, as nanopartículas de prata, elas estão mais aplicadas à produção de fármacos. Produção de remédio. Então, como é que eu poderia ajudar nessa área? Então, para a gente criar uma nanopartícula, para se desenvolver uma nanopartícula, a gente precisa de alguns elementos, né? A gente precisa da própria prata, né? Que é extraída através do nitrato de prata. Precisa de um elemento que vai fazer a dispersão dessa prata, para que elas não se aglomerem e não saia da escala nano, né? Para você fazer a nanopartícula, você precisa de uma certa temperatura. Então, a temperatura, ela influencia no tamanho da partícula. E o tempo em que você deixa esse elemento que vai promover a dispersão das nanopartículas, esse tempo que você deixa nesse reagente, ele influencia no tamanho. Então, existe uma série de parâmetros, né? Que influenciam no tamanho da nanopartícula. E você não tem, por exemplo, uma função matemática que te diz, a partir desse conjunto de parâmetros, qual é o tamanho da partícula, né? Você não tem uma função que possa te ajudar nesse sentido, né? E aí a professora falou, ó, hoje a gente trabalha com isso, a gente trabalha com esse, com eu, em específico, eu trabalho com esse tipo de nanopartícula e esses parâmetros influenciam no tamanho. Então, dado que eu tenho um conjunto de entradas, eu quero uma saída. Então, a quantidade de partículas, o dispersor, que a gente chama de agente estabilizante, que vai estabilizar as nanopartículas, né? O tempo e a temperatura são fatores que influenciam no tamanho da nanopartícula. E aí eu pensei em modelos computacionais que pudessem resolver esse problema e aí pensei nas redes neurais artificiais, que foi uma disciplina, né? Uma parte da disciplina de inteligência artificial que eu estudei na minha graduação e que eu vi que tinha um potencial de aplicação para essa área. Só que a disciplina de inteligência artificial, né? Ela me deu um embasamento teórico e foi um embasamento teórico por falar da inteligência artificial como um todo, foi algo que foi, de certa forma, superficial. Não por conta do professor, mas por conta da carga horária da disciplina, né? E aí eu tive que estudar as redes neurais artificiais a fundo, né? Tive que implementar as redes neurais. Conheci o meu co-orientador em Teresina, né? Ele trabalhava na Universidade Estadual do Piauí em Teresina, eu o conheci, ele é da ciência da computação e ele trabalha muito com modelos de inteligência computacional. Aí pedi ajuda para ele e ele conseguiu me ajudar, né? E aí ele foi o meu co-orientador. E aí ele me deu todo esse embasamento, me ajudou em todas as minhas dúvidas, né? Principalmente nessa parte prática de implementação do algoritmo em si. E eu consegui desenvolver uma rede neural para que eu forneça as entradas, né? Que seria a quantidade de prata, né? A temperatura, o tempo. E esse dispersante, né? Que é o agente estabilizador e ela me desse o tamanho da nanopartícula. Então, vocês podem estar perguntando, mas Anderson, para que isso é importante? Então, se você imaginar, eu preciso da prata, né? Eu preciso desse elemento, né? Que não é um elemento barato. Eu preciso de um agente que promova a estabilização dessas nanopartículas. Eu preciso de um tempo de temperatura. Para se desenvolver a nanopartícula, eu vou precisar ir no laboratório, vou precisar desses reagentes e, de fato, eu vou tomar um certo tempo. Então, se eu já tiver um modelo matemático que me permite fazer essas... estimar esse tamanho dessa nanopartícula com base nos parâmetros, eu não vou poder, eu não vou precisar, né? Ir lá no laboratório, gastar os reagentes, para, de fato, verificar se aquele tamanho era um tamanho ideal. Então, está muito relacionado a esse tipo de situação. Então, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho. Foi um trabalho muito bom, que, de certa forma, abriu os meus olhos para essas outras áreas, né? para essas potenciais aplicações da biotecnologia, né? E aí, consegui terminar o mestrado, graças a Deus, deu tudo certo, e veio a ideia, eu gostaria de fazer doutorado, né? E aí, de novo, né? Doutorado só em Fortaleza. De novo, eu não tinha condições. Na época, eu não era bolsista, eu passei um concurso para técnico e informática, e aí eu trabalhava na prefeitura municipal da minha cidade, e aí, trabalhava meio período, né? Lá era só 20 horas, né? Que a gente chama de 20 horas durante a semana, e não tinha como ir de novo, né? O dilema. Aí, eu fiz um concurso, fui para uma faculdade particular, e tive o privilégio de dar aula na faculdade em que eu me formei. Tinha um concurso para professor substituto, eu passei, né? E fui trabalhar na universidade em que eu me formei. Uma satisfação enorme, né? Poder dar um retorno do que eu vivenciei, né? Do que eu passei. E também trabalhei em uma faculdade privada, né? Aí, estava trabalhando de manhã na prefeitura, de tarde e noite, intercalando entre as duas faculdades, ou seja, estava para ficar doido com três empresas, né? E aí, eu vi que com o que eu ganhava, não era assim, eu ganhava um salário razoável, mas o que eu trabalhava, de manhã, de tarde e noite, de madrugada, preparando as aulas, né? Eu vi, não, eu estou me matando aqui para tentar ganhar o meu salário e sobreviver. E aí, eu falei, não, vou fazer doutorado, vou fazer doutorado em Fortaleza. Aí, eu entrei em contato com a minha orientadora, né? Que é a minha orientadora química, perguntei, você conhece alguém da computação que eu possa conversar, entregar o contato? E aí, eu disse, não, da computação em Fortaleza, não, ela é formada na UFC de Fortaleza, né? Perguntei para o meu orientador, você conhece alguém, né, da UFC, da UES, que possa me ajudar, né, possa ter um contato? Ele, não. Só que o meu professor, ele fez doutorado em São Paulo, né? Ele fez o doutorado dele na USP. E aí, ele falou, ó, eu tenho uns contatos em São Paulo, você topa ir para lá? Para São Paulo, eu consigo ir, porque eu tenho dois irmãos lá. Aí, eu pensei, pô, pelo menos eu tenho o amparo dos meus irmãos, né? Se tudo der errado, pelo menos eu fico lá na casa deles, e aí, eu vou ter pelo menos um norte, né? E aí, eu falei, pô, top, top para fazer o doutorado em São Paulo. Aí, ele me passou o contato de, da minha, da que foi a minha orientadora do doutorado, e eles foram orientados pelo mesmo professor, né? Eles foram orientados, do meu professor na USP, e hoje, e atualmente, ela é professora na UFABC, né? Lá em Santo André. E aí, ele falou, ó, você quer fazer doutorado em energia, né? Aplicando técnicas de inteligência computacional no setor elétrico? Aí, eu falei, top, né? Para quem já, para quem já, fez, fez, o mestrado em biotecnologia, aprendeu um bocado de coisa de química, aprender energia, né? Que seria até uma área, até mais afim, seria interessante, né? E aí, eu entrei em contato com a professora, ela me ajudou a escrever o projeto, né? Eu fiz a seleção para o doutorado, e eu consegui ser aprovado. Pronto, lá vai eu, para São Paulo, fazer o doutorado de energia. Então, se vocês olharem, né? Tem uma relação da minha graduação, que eu trabalhei com programação e algoritmos genéticos, do meu mestrado, que eu trabalhei com redes neurais artificiais, que também está relacionada à programação e inteligência computacional, e no meu doutorado, né? Eu apliquei uma outra técnica, que é a otimização por enxame de partículas, para resolver um problema de geração de energia elétrica, certo? Então, por exemplo, dado que, no Brasil, hoje, as fontes de geração de energia prioritária são hidroelétricas e termoelétricas, né? As hidroelétricas, elas ocupam em... elas possuem um percentual maior dentro da geração hidráulica. Hoje, é em torno de 60 e poucos por cento. Eu não sei exatamente o número exato, mas é em torno muito próximo de 70%. Entendido. E aí, o restante, em sua grande maioria, são usinas termoelétricas, né? As usinas eólicas e usinas solar fotovoltaica, elas estão ganhando proporção aqui, né? Tem se investido bastante nessas fontes renováveis de energia, né? E... é... a prioritária seria hidroelétrica e termoelétrica. Então, no meu doutorado, eu priorizei, né? Eu tentei fazer um cronograma ótimo de geração, de geração hidroelétrica e termoelétrica, para minimizar o custo da operação do sistema, ou seja, quanto é que eu gasto para gerar energia, para atender a demanda do país, né? Eu quero minimizar esse custo, o custo seria o valor financeiro, além disso, minimizar os impactos ambientais relacionados a essa geração de energia. Dado que uma usina termoelétrica, o combustível dela, em sua grande maioria, são combustíveis fósseis, como, por exemplo, óleo diesel, carvão, né? E esses combustíveis, durante a sua queima, eles liberam CO2, né? O gás carbônico, gerando impacto ambiental. Além da eficiência da geração térmica, ainda é um pouquinho menor. Então, eu criei uma otimização por enxão de partículas que faz, né? Essa otimização. Eu tento priorizar a geração de energia elétrica, né? Também, complementando com essa energia elétrica, ou energia térmica, diminuindo o custo da operação. Então, eu trabalhei com isso também. Então, de novo, né? Algoritmos inteligentes para resolver uma outra área. Então, eu apliquei o que eu tive de embasamento teórico durante toda a minha graduação, né? Para resolver um problema de uma outra área. Mostrando aí que a TI como um todo, né? Ela serve a todas as áreas, né? Então, você pode aplicar em todas as áreas possíveis, né? Oi, Anderson. Oi, desculpa. Fala, Roberto. Só para aproveitar aí o que você está falando, que é uma pergunta, uma dúvida que me ocorreu aqui, e aí eu acho que até algumas que o pessoal está colocando aqui, eu anotei aqui as que o pessoal está fazendo para a gente poder ir dando uma discutida. Assim, as dificuldades que tu enfrentou tendo que cursar, por exemplo, disciplinas que não seriam propriamente de computação. Então, porque a gente às vezes imagina, ah, mas é uma área que está correlacionada, mas querendo ou não, você vai cursar disciplinas que numa graduação presidente de ciência da computação, você não cursa, se você for fazer agora como tu fizesse o mestrado em biotecnologia. Então, foi muito, assim, teve um, a curva de aprendizado foi muito grande, como é que se deu isso para tu? Tanto no mestrado e já que tu está falando já do doutorado, como é que também foi no teu doutorado? Sim, sim, sim. No mestrado foi bem mais complicado. complicado. Complicado em que sentido, né? Eles sabiam que tinham áreas afins, então, por exemplo, tinha um engenheiro eletricista no mestrado fazendo junto comigo, tinha um matemático e tinha um cara, por incrível que pareça, formado em direito, né? Nossa! Era, mas na sua grande maioria tinha fisioterapeutas, médicos, né? Eles foram formados em biotecnologia, biologia química, mas foi algo bastante desafiador em algumas disciplinas. Então, por exemplo, eu lembro que tinha uma disciplina que era chamada de farmacologia. Na farmacologia, basicamente, você estuda o quê? Você estuda o comportamento dos remédios no seu corpo, né? Então, como é que o remédio vai fazer efeito no seu corpo e como é que o corpo vai responder a esse remédio. Então, é estudar esses elementos. E o professor não queria saber se você era formado em computação, hein? Por exemplo, uma pessoa formada em medicina, em biologia, em fisioterapia, eles têm essa disciplina na graduação, a gente não. Então, meu amigo, a gente via, por exemplo, coisa de, que eles viam durante um semestre, ele dava em duas aulas. E aí, ele cobrava no pronto isso aí. Aí, cara, foi difícil. Mas a turma era muito boa, eu tive a ajuda dos colegas. Então, o pessoal que de fato sabia a disciplina me ajudou bastante. Então, a diferença com eles foi muito boa e eu tive essa experiência. Mas foi bem, essa disciplina específica foi bem, bem complicada. Alguns outros professores eram mais tolerantes por saber que a gente não era da área e que a gente não, a nossa, ele sabia da nossa pesquisa, os professores conheciam o que a gente trabalhava e ele sabia que ele não vai para essa área. Então, não tem por que eu pegar pesado. Mas esse professor específico, ele não tinha pena da gente não. Então, a gente de fato teve que estudar bastante, teve que, foi um processo bem complicado. Tem vídeo. O doutorado, né, por ter disciplinas mais, dar exatas, né, para mim foi, graças a Deus, foi bem tranquilo. Então, a gente vê essas disciplinas relacionadas à termodinâmica, né, o funcionamento de usinas térmicas, o funcionamento de usinas hidrelétricas. Então, basicamente, era a aplicação da matemática, né, da matemática, da física, então, foi mais tranquilo, entendeu? E uma das coisas legais do meu doutorado em específico é que eu consegui pagar disciplinas do doutorado em ciência da computação. Então, você, em um programa de pós-graduação, pelo menos específico, na Universidade Federal da BC, né, você pode se matricular em qualquer disciplina do curso de qualquer pós-graduação, se, de fato, te ajudar. Então, eu me inscrevi em três disciplinas da ciência da computação para me ajudar no desenvolvimento da minha tese, né, então, eu me inscrevi na disciplina de inteligência computacional, né, e foi uma experiência muito boa também, então, foi bem legal. e essa disciplina curtou, né, como cargo horário para mim. Então, no mestrado foi um pouquinho mais complicado, mas no doutorado foi mais sossegado. Mas, mas a gente teve que estudar muito, né, foi uma dedicação exclusiva, né, eu estava cursando doutorado, eu era aluno de outro doutorado, minha profissão era essa, né, eu ia para a universidade de manhã e saía à noite, né, minha professora tinha um laboratório de pesquisa, eu tinha aula à tarde, eu ia de manhã, ficava estudando no laboratório, ia almoçar no RU, no refeitório, assistia às aulas à tarde, ficava um pouquinho à noite e ia para casa. Eu praticamente morava na universidade. Na universidade. Eu estava longe de casa, né, então, eu ia longe de casa, querendo terminar o doutorado mais rápido para poder voltar para casa, né, porque a minha ideia não era ficar em São Paulo, eu queria voltar para o CEA em específico ou para o Piauí, né, e aí exatamente eu vivia estudando, passava o dia estudando, né, e aí talvez até por isso que tenha sido mais fácil o doutorado, né, porque no mestrado eu trabalhava, eu trabalhava de manhã, eu fazia o mestrado à tarde e estudava à noite. Sempre trabalhando e estudando, trabalhando e estudando, até que eu consegui passar no concurso, né, eu passei no concurso do IFCI junto com o Berto, inclusive eu conheci o Berto por WhatsApp, viu, a gente conversando, acabou se tornando amigos, o Roniel está aqui no chat também, o chat também, nos conhecemos via WhatsApp, o Roniel me ajudou com a documentação do concurso e hoje a gente é amigo, hoje está cada um em um canto, né, o Roniel no Maranhão, o Berto em Pernambuco, eu aqui no Ceará, mas a gente está sempre se falando, sempre trocando ideias, né, infelizmente eu não consegui trabalhar com o Berto, né, eu estava, quando eu passei no concurso do IFCI, eu estava exatamente na metade do meu doutorado e aí eu ainda já tinha cursado as disciplinas, mas ainda tinha que escrever a minha tese e aí escrever a tese com cinco, seis disciplinas nos coros, né, e ainda morando longe da esposa, então foi outro desafio, né, foi outra fase, mas graças a Deus consegui concluir, não deu para fazer nada com o Berto devido a minha correria, mas estamos aí abertos, né, Humberto, para... Ah, pois, com certeza, agora tem mais tempo para fazer uns trabalhos juntos aí. Agora sim, graças a Deus. Uns pontos interessantes que tu falou, né, até esse momento que eu achei bem bacana e também já fui anotando aqui e aí eu já vou também emendar com algumas perguntas que o pessoal está fazendo no chat, é a presença que eu acho que também quem está no chat deve ter percebido da questão da inteligência artificial nessas áreas, né, a gente, é, acho que para quem está acompanhando aí, acho que nesse ano, agora em outubro, deve ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e o tema é justamente algo relacionado às novas barreiras que são quebradas por causa da inteligência artificial, né, então praticamente é, você escuta falar em inteligência artificial em toda e qualquer área que você for parar para pensar, né, seja de uma área de humanidades a uma área de biologia, de ciências da saúde e por aí vai. e aí é bacana porque você tem dois pontos meio que distintos entre si, mas que se unem por meio da inteligência artificial, né, que seria a biotecnologia e o setor energético que eu acho que é um dos setores que mais serve de solo para você estar aplicando esses conhecimentos de inteligência artificial, então isso aí é, assim, é fantástico a gente poder ver essa aplicação, principalmente de quem fez doutorado nessa área, né, e aí depois eu vou até também perguntar algumas coisas, mas eu vou deixar essa mais para o final, tem umas perguntas que o pessoal fez aqui e aí... Eu fiz no chat, né, para o pessoal fez, eu não... Pode perguntar. Pronto, beleza. A primeira pergunta foi se durante a tua experiência no mestrado tu teve algum contato com computação quântica e se sim, se tu teve contato, você podia falar um pouco a respeito. Quem foi que perguntou? Desculpa. É, deixa eu ver aqui o nome... Gustavo. Foi o IGA da tecnologia. Pronto, valeu, Edson. Isso, foi o Gustavo, porque tem o IGA aí, Gustavo. Gustavo, eu ainda não vi nada sobre computação quântica, lá no meu mestrado em específico, eu vi coisas mais relacionadas à biotecnologia em específico, né, aos seres vivos, né, nada muito focado na computação. O que eu vi de computação, de fato, foi o que eu estudei para resolver a minha dissertação, entendeu? Mas durante o meu mestrado eu não vi de computação quântica, durante o meu doutorado eu também não tive contato, mas agora, né, com essa evolução, com o surgimento, de fato, do computador quântico, é algo que nós precisamos nos atualizar, né, nós, professores, vocês, alunos, porque isso é uma tendência do futuro. Então, vocês, principalmente, né, que vão ingressar no mercado de trabalho, é interessante que vocês saibam o que é, saibam a aplicação, e nós também, a gente precisa se atualizar, mas eu não, eu não, não vi, né, durante, nem durante o meu mestrado, nem durante o meu doutorado. Mas tenho interesse aí em pesquisar, né, agora que eu estou buscando novos estudos aí, essa é uma área, assim, que eu quero pesquisar e quero estudar um pouco mais. Massa. A segunda pergunta foi a do Wilson, ele perguntou o que tu tem a falar, se tu tem algum conhecimento, se chegou a ver algo nesse sentido, talvez no mestrado, das perspectivas da informática com a neurociência. cara, pergunta massa, massa mesmo, quem foi que perguntou, de novo? O Wilson. Wilson, cara, eu não tive contato durante o meu mestrado, mas assim que eu terminei, eu conheci um professor da fisioterapia, né, que hoje ele é professor do mestrado em biotecnologia, e ele trabalha com eletroencefalogramo, né, então os eletroencefalogramos, eles te dão sinais do cérebro, né, então você mapeia o cérebro por meio de um conjunto de sensores, né, em várias regiões do cérebro, determinadas regiões são relacionadas a determinadas funções, né, do nosso corpo, e aí ele trabalha exatamente com esse processo, mas principalmente com a recuperação de pacientes que sofreram algum trauma, alguma coisa. o grupo de pesquisa deles lá tem trabalhado com inteligência artificial relacionados a esses eletroencefalogramos, tá, principalmente para identificar, identificar a, como é que chama, esqueci o just do nome, mas ele está mais relacionado a essa questão desses traumas, né, de você identificar possíveis traumas, né, associados ao que o entrevistador pergunta, a como o cérebro dele processa, né, e que resposta isso me diz baseado nas perguntas que a pessoa fez. Então, seria algo mais relacionado à previsão, certo? Então, eles trabalham com isso, eles têm um aluno lá trabalhando com isso, e essa área de eletroencefalogramo, dado que o cérebro ainda é um, tem uma série de incógnitas, né, tem uma série de perguntas ainda, para a gente entender e compreender, né, o ser humano como um todo, né, então isso ainda é uma área que tem um potencial de estudo incrível, né. Isso aí, massa. Aí, só complementando, Wilson, para, se tu quiseres também depois dar uma olhadinha, tem, aqui no Nordeste, o pessoal tem o Instituto do Cérebro da UFRN, né, acho que o Anderson também já ouviu falar, a gente tem um colega que trabalha por lá, né, e aí tem umas aplicações voltadas para, justamente, esse setor de neurociência aliado com tecnologia informática de uma forma geral. Isso, isso, exatamente. Mas a neurociência, né, por esse, pelo cérebro, você tem ainda várias coisas a serem estudadas sobre o comportamento do cérebro, a inteligência artificial em si, né, tem uma, pode contribuir de forma significativa para essa área específica. Massa. A outra pergunta foi, Rafaela, quem fez, ela queria saber se tu chegou a fazer algum curso técnico antes de ingressar na faculdade? Rafaela, né, Rafaela, eu não fiz o curso técnico, mas, olha aí, eu não fiz o curso técnico, mas eu passei para o concurso do técnico informática na prefeitura, né, e aí eu pude assumir, porque eu tinha graduação em ciência da comunicação, inclusive foi, o povo, na hora que eu apresentei o meu certificado, falou, mas você não é técnico, mas eu tenho graduação, né, que seria um nível acima, né, seria algo um pouquinho a mais, né, e aí, foi contestado e tudo, até que o chefe de TI, ele olhou, né, ele falou, não, vou levar para o chefe de TI, para ele olhar direitinho, o chefe de TI falou, olhou, não, ele quer, ele é graduado, ele pode, pode assumir o concurso, né, e aí deu, graças a Deus, deu tudo certo. Aprendi muita coisa na, como técnico informática, né, a gente trabalhava fazendo a manutenção dos computadores, trabalhava em específico na Secretaria de Educação, então a gente trabalhava com a manutenção dos computadores de todas as escolas do município, a gente tinha, a Parnaíba tinha por volta de 200 escolas municipais, né, entre creches e escolas, então a gente fazia a manutenção dessas máquinas, nem todas tinham, computador, claro, e da Secretaria como um todo, a gente instalava software, né, verificava esses problemas de hardware, fazia essas instalações, então, para mim, foi uma experiência riquíssima, 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 esse tempo que eu trabalhei lá, eu trabalhei lá por cinco anos, na Prefeitura Municipal, até que eu vim para aqui, para fazer o doutorado, aí eu saí da, da Prefeitura. Entendi. A próxima pergunta, e aí ela já está relacionada ao doutorado, foi o Pedro, Pedro William, se eu não estou enganado, esse Pedro William, a gente conhece, foi nosso aluno lá no, no Ceará, e hoje está, está na UFC, está na Universidade Federal do Ceará, está fazendo ciência da computação, se eu não tenho enganado, se eu tiver errado, corre de aí, Pedro, e se também não for, não for o Pedro que a gente está falando, pode se pronunciar aí, mas eu acho que é ele sim, é ele mesmo, ele está perguntando o seguinte, a respeito do teu doutorado, ele queria saber se tu tinha, se tu não tinha, enfim, tinha algum artigo ou esboço teórico para poder basear a pesquisa e a criação do teu projeto, então assim, como é que foi, se tu já tinha algum material prévio relacionado ao que tu queria fazer em energia, porque ele disse que imagina que deve ser mais difícil de você progredir na pesquisa se você não tem esse arcabuço prévio antes, principalmente numa área em que não é, de fato, a área de ciência da computação, é uma área relacionada. Sim, sim, sim. Pedro, satisfação lhe ver, né, revelo aí, satisfação saber que você está fazendo ciência da computação, o Pedro foi meu aluno do técnico informática, Rafael, eu não fiz o curso técnico, mas tive, eu tenho e tive o prazer de dar aula no curso técnico no campo Cedro, porque eu trabalhei com o Bé, trabalhei com o Roniel, e hoje também aqui no campo de Tianguá, que é o campus que eu estou lotado aqui no Ceará, eu tenho a oportunidade de trabalhar com os alunos do curso de ciência da computação, acho que a Mayara está aqui, a minha aluna, e também tenho aula com o curso técnico informática também. Então, eu não tive essa formação, mas estou tendo a oportunidade de formar técnicos informática, e para mim é uma satisfação enorme estar vendo o Pedro, que foi meu aluno técnico, e hoje está fazendo graduação. Agora, respondendo a questão do Pedro, Pedro, a minha orientadora, ela trabalhou relacionado, ela fez um trabalho relacionado a esse tipo de otimização, ela utilizou uma outra técnica para a resolução desse problema, ela analisou outro conjunto de fatores, e o meu co-orientador, que foi esse mesmo co-orientador do mestrado, que também trabalhou com essa área, fez uma outra aplicação também voltada para essa área. Então, os dois tinham conhecimentos distintos, né, dessa área específica, então, eles me ajudaram bastante para eu escrever o meu projeto, a minha orientadora em específico, né, que ela, a gente teve várias reuniões por Skype para eu poder escrever o meu projeto, para eu poder tirar algumas dúvidas com ela, né, até porque eu nunca tinha visto nada, ela me deu basicamente alguns artigos e umas cinco teses para eu ler, e eu tinha duas semanas para fazer o meu projeto, aí eu, vamos lá, né, vamos ler tese, e aí eu, com os meus três trabalhos, vamos lá, vamos estudar esse negócio, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui entender a ideia central do problema em si, e a gente conseguiu buscar uma solução, né, para o problema e graças a Deus deu certo, tá, então eu tive, sim, eu tive esse, esse, esses dois, os meus dois orientadores trabalharam nessa área e me ajudaram bastante, a minha orientadora em específico me ajudou bastante na escrita do projeto e durante, enquanto eu fazia as disciplinas, né, eu estava sempre estudando, a minha orientadora, ela me fazia toda semana apresentar alguma coisa relacionada à minha tese, né, então, por exemplo, na primeira semana ela queria que eu apresentasse o modelo matemático, lá vai eu estudar, que era um doido para entender o modelo matemático para apresentar para ela, aí eu ia lá de manhã, apresentava para ela durante uma hora o que eu entendi, e aí se eu tivesse errado, né, ou se ela tivesse alguma consideração, ela fazia, a gente discutia, o que eu de fato não entendi, eu levava para ela, o professor, eu não entendi isso aqui, não, aí ela me explicava direitinho, então, foi esse começo, assim, esses primeiros contatos com a área de energia, né, foi, foi, eu estudando mesmo, eu indo atrás, eu correndo atrás, e os meus orientadores me ajudando, né, a gente tinha reuniões toda semana, toda semana, tinha que apresentar alguma coisa para ela, eu tinha reunião com os dois, né, o meu orientador em Teresina, a gente entrava no Skype, eu ficava com ela lá na, na Federal do ABC, ele lá, por Skype, na Federal do Piauí, e eu dizia o que foi que eu fiz, né, qual era o meu avanço e quais eram as minhas dúvidas, e eles estavam sempre me ajudando. Aí, quando eu vim para cá, né, não foi algo que a minha orientadora gostou muito, que ela queria que eu ficasse lá em São Paulo, né, que eu terminasse toda a minha pesquisa lá, mas, é, deu tudo certo, graças a Deus, deu, deu para, para trabalhar, e nesse período que eu vim para cá, eu fiz bastante coisa praticamente sozinho, mas, como eu já tinha todo esse conhecimento que eles me passaram, foi possível terminar a minha tese. Que massa. É, aqui a gente tem uma mensagem do professor Everson aqui de Garanhuns, falando que o modelo matemático é a melhor parte, né, sem dúvida, né, o professor Everson é dessa parte de matemática aqui do campus Garanhuns do IFPE, e não podia deixar de comentar essa parte, não é isso aí, Everson? Exatamente, Edson, de fato é a melhor parte mesmo, que você vai entender de fato como é que, como é que se gera a energia, né, por exemplo, de uma energia elétrica, é trocentas equações para você chegar de fato na geração de energia, aí tem todo o processo físico, energia potencial, e é fantástico, isso aí é muito bacana, e você criar, de fato, um programa que realiza todas essas operações, de fato, te dê um resultado, esse resultado que vai contribuir, de fato, né, é algo muito bom, muito bom. isso é bacana que o que Anderson falou e o que que Anderson colocou aí no chat, porque muitas vezes, principalmente para o pessoal que está assistindo aí, que está com a gente aí no chat, essa questão da abstração que a gente tem, né, em computação, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, e quando você interrelaciona isso com outras áreas, você entendeu quão importante se estudar química, se estudar física, se estudar matemática, que aí é imprescindível para que a gente possa estar aplicando a computação da melhor forma possível, esses exemplos ajudam a gente a meio que materializar um pouco, então, para o que é que serve, então, se eu for estudar tanto matemática ou tanto física ou tanto química, está aí um exemplo transparente do que é que a gente pode estar aplicando esses conceitos que a gente vê aí, que o pessoal estuda, inclusive, também no técnico, né, no curso técnico. A física em específico, por exemplo, a geração de energia elétrica, né, tem a energia potencial gravitacional, né, que tem a altura de queda, né, você tem um reservatório e você tem um reservatório e basicamente a casa de máquinas fica aqui embaixo, então, a água desce e ela desce para ela ganhar velocidade para converter, né, a água desce e faz acionar a turbina, então, eu vou ter aqui energia potencial gravitacional, aqui eu vou ter energia mecânica e eu vou converter energia mecânica e energia elétrica, então, olha o tanto de coisa que você precisa ver só para fazer o da usina elétrica específico, né, pois é, para termoelétrica, termodinâmica, termodinâmica, pura, pura termodinâmica para você entender como funciona uma termoelétrica, né, uma usina movida a térmica, né, a combustíveis, mais especificamente combustíveis fósseis. Legal. Anderson, eu tinha uma pergunta para te fazer aqui, que é com relação ao doutorado, se no teu doutorado, eu lembro da gente, em uma das conversas que a gente tinha, na época que a gente estava lá pelo CEDRO, da questão de parcerias com empresas que tem, né, ou que teve durante o teu doutorado, né, a UFBC é uma universidade gigante, enorme, e aí, certamente, tem muitas parcerias, né, com o setor privado, no caso do teu doutorado especificamente, teve essa parceria? Cara, lá, no meu doutorado, eu não tive em específico, mas não foi nem por falta de oportunidade, né, foi porque, de fato, eu vim para cá, aí ficou mais difícil esse contato, né, mas, assim, lá no UFBC em específico, tem um doutorado industrial, em que o aluno, ele propõe um projeto para uma indústria, em parceria com essa indústria, ela tem que estar de acordo e tudo, e você faz o projeto lá dentro, né, você desenvolve um produto para a indústria, então, é um doutorado diferente do nosso doutorado acadêmico, ele é um industrial mesmo, para você, há um conhecimento específico lá dentro, então, lá na UFBC, na pós-graduação em energia, tem isso, em outras pós-graduações também, né, lá tem um curso de engenharia aeronáutica, ou engenharia, engenharia aeronáutica, que só tem lá e tem na, no, no, como é que é, do Exército, esqueci, no ITA, no ITA, exatamente, então, são os dois que tem no Brasil, então, eles têm essas parcerias, eles trabalham bastante em conjunto, então, tem bastante coisa lá relacionada a isso, em energia específica, né, a gente tem empresas que são comercializadoras de energia, né, essas empresas, elas têm grande interesse nesses modelos de otimização que nós trabalhamos, né, por quê? Porque se ela vai comercializar, é interessante que ela saiba, mais ou menos, o quanto é que ela vai gastar, né, e aí, baseado nesse quanto ela vai gastar, que o modelo de otimização pode te dar esse valor, ela pode pensar no preço visando um lucro, né, um preço que não seja um preço muito alto, né, de modo que você não consiga pagar e nem que seja muito baixo que você não tenha lucro, então, esse também é um problema de otimização, né, baseado no resultado de um outro problema de otimização. Exato. Então, se tem bastante interesse da área específica que eu estou, que eu trabalhei, né, relacionados a esses modelos, principalmente as empresas que vendem a energia, né, que comercializam. Então, por exemplo, as usinas hidrelétricas, elas têm dono, né, elas são, você tem aí o Estado, né, algumas são estatais e outras são privatizadas. Então, é interessante, né, que essa geração dessas usinas, quando você vender, você venda com valor que, de certa forma, te deu um lucro, né, e essas empresas, elas têm grande interesse nesse tipo de modelo que a gente aplica, mas, principalmente, o governo, né, que a gente está limitando a geração de energia elétrica, tentando minimizar impacto e maximizando o recurso, né, principalmente os recursos energéticos. Massa. Nessa questão das empresas é algo que é bem interessante, porque a gente, meio que passa a enxergar aquilo que a gente está fazendo como algo que vai ter a ponta final, né, de um agente físico ou uma pessoa, enfim, em uma empresa, utilizando aquilo que a gente está, né, quebrando a cabeça para conseguir, conseguir fazer, né. Tem uns colegas que trabalhavam também com essa parte e que envolvia exatamente isso que tu falou aí, de redes neurais, e aí tinha, tinha reuniões constantes com o pessoal da Chess ou com, né, com outras empresas do setor para, meio que ir alinhando aquilo que eles estavam fazendo dentro da academia com o que o mercado estava querendo em termos de energia, né, A gente sempre tem essa discussão da academia estar próxima do setor da indústria, né, de fato, para que o nosso trabalho possa contribuir com essas áreas, essas áreas em específico, né, então, essa parceria é bastante interessante. Aqui, no campus de Anguá, a gente está com um trabalho embrionário chamado de NUPREDS, que é o Núcleo de Práticas Estruturantes, que serve para quê? Para os problemas, né, principalmente problemas de fora que venham de outras empresas e até do IFCS sejam trazidos para esse núcleo e que a gente encaminhe esses projetos, esses problemas para os alunos. Então, os alunos vão resolver problemas reais, problemas reais do mercado, da cidade, entendeu? Então, eles vão aplicar tudo isso que eles estão vendo na teoria, na prática, durante as disciplinas, para criar, de fato, um produto que possa contribuir, né, para eles darem a contribuição deles. E aí tem um conjunto de professores, esses professores orientam esses alunos no trabalho, nos trabalhos, né, e a gente vai desenvolvendo, né, essas aplicações, fazendo com que o aluno tenha contato com problemas reais já na sua graduação, para não chegar lá no mercado de trabalho cru, né, e isso está sendo uma experiência muito boa. Ela começou agora, né, esse núcleo começou agora em janeiro, né, e teve todo esse processo da pandemia, mas toda semana a gente acompanha esses alunos, hoje a gente está com um único projeto, a gente acompanha o projeto que esses alunos estão desenvolvendo, então está sendo uma experiência muito boa, né, um processo hidrionário que a gente acredita que tem tudo para crescer, e se der certo, claro, né, a gente vai divulgar, e quem quiser utilizar ou copiar o modelo, a gente quer que os alunos, de fato, eles aprendam, se desenvolvam, e isso ganha o aluno, ganha a cidade, ganha a sociedade como um todo, né, acho que o nosso papel, além de formador, né, seria esse de ajudar, de fato, a sociedade, né, dar um retorno para ela. Isso aí, acho que é perfeito, assim, o que tu falou, não tem, realmente, acho que é unânime esse pensamento, tanto de quem está ensinando, quanto de quem está estudando, né, e aí, como tu falou dessa questão de formação, eu já vou emendar aqui uma pergunta que Gustavo fez, ele disse, perguntando, né, se tivesse um tempinho, e a gente tem que estar com esse tempo aí para discutir um pouco, falar um pouco sobre a preparação para a docência na área de TI, elencando as diferenças que a gente teria para os cargos de analista e técnico, e como tu fez, né, o concurso para o técnico, não foi isso? Então, assim, acho que tem uma bagagem legal e pode falar um pouco tanto do universo da docência, como tu foi professor também, é professor do IFCE, mas antes também foi professor em instituição privada, e também trabalhou, né, nessa parte mais técnica, então, queria saber se tu podia fazer essa contribuição aí para a gente. Sim, sim, sim. Bom, quando a gente fez, eu digo por mim, né, o Betis também, que a gente foi aprovado no mesmo processo seletivo, né, no concurso específico, né, tinham várias áreas, então, esse concurso, ele foi diferenciado por isso, né, porque você escolhia uma área específica dentro da ciência da computação, até então, todos os concursos que eu tinha feito, ele era a computação toda, né, e aí nesse específico, né, tinha um, se eu não me engano, eram quatro grandes áreas, aí você escolhia uma, você escolhia uma dessas quatro grandes áreas e você ia estudar os conteúdos do edital daquelas áreas, né. Eu digo que eu tive, de certa forma, até muita sorte, porque algumas das, dos conteúdos da, da, do, do edital em si, eram conteúdos que eu havia ministrado aula, então, eu já tinha conhecimento, né, eu já sabia um pouquinho sobre a grande maioria dos conteúdos, já outros eu nunca nem tinha visto, tinha o conteúdo de teste de software, o Betis trabalhou com o teste, mas eu nunca tinha ouvido nem falar, nunca nem tinha estudado teste de software, né, e outros conteúdos um pouquinho mais específicos que eu tive que estudar, mas eu tive sorte, né, desse, de alguns conteúdos, eu já ter uma certa, um estudo, um certo conhecimento, né, e as aulas que eu já tinha ministrado durante esse período em que eu fui professor, tanto na, na universidade que eu me formei, na Universidade Estadual do Piauí, quanto nessa universidade privada, me ajudaram, né, então eles me deram esse embasamento de, a prova, ela era subjetiva, né, a gente tinha que escrever, não eram aquelas questões objetivas de marcar, então, a própria, minha própria experiência docente me ajudou, né, a escrever de forma mais clara, mais concisa, né, então, eu acredito que todas esse meu, todas essas minhas vivências me ajudaram a entrar nesse concurso, né, a ser aprovado, de fato, pelos conhecimentos que eu tinha e um pouquinho da minha experiência docente, até porque a gente tem uma prova de desempenho didático, né, que, de certa forma, ainda elimina muitos candidatos, não, Humberto? Exato. E essa, você já tem a questão do nervosismo, né, de poder estar na frente de um grupo de professores, né, que você vai ter, que você está sendo avaliado, né, você tem a pressão do concurso, você tem a pressão de estar na frente de outros professores que vão te avaliar, né, então, é algo que não é fácil para todo mundo, né, e como eu já tinha essa experiência de sala de aula, também me ajudou, né, com relação ao concurso que eu fiz para a técnica informática, né, eram conhecimentos mais técnicos, né, que muitos deles tinham conhecimentos, por exemplo, de manutenção de computadores. Durante a minha graduação, eu não vi manutenção, eu não cheguei nem a fazer nenhum curso relacionado a isso, então, eu tive que estudar, né, tive que me preparar para poder fazer esses concursos, né, então, os concursos em específico, né, esses mais voltados para a docência, né, eu não sei como é que está atualmente, porque eu nunca mais olhei concurso, graças a Deus, eu passei na instituição do que eu queria, né, e estou na cidade que eu queria, então, é mais relacionado a isso, né, você tem que ter uma boa experiência com relação à docência, né, e isso você adquire com a prática, então, se você nunca deu aula, é interessante, por exemplo, se você for aprovado, for para a prova didática, que você treine, que você dê aula para os seus pais, né, que você dê aula para o seu namorado, né, e se eles entenderem, se eles forem de outra área, melhor ainda, se eles não tiverem nada a ver com o que você está falando, melhor ainda, porque se eles entenderem o que você está passando, quer dizer que você vai conseguir transmitir essa informação para os seus alunos, e os seus alunos vão ser os seus avaliadores, né, então, se fosse para dar alguma dica para vocês, treine bastante, treine, 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 dê aula para a sua mãe, dê aula para o seu pai, quantas vezes você quiser, cronometre o tempo, né, fique atento a essa questão de tempo, que ela é muito importante em um concurso, né, você precisa dar aula naquele tempo específico, né, e treinar, treinar, fazer os slides que sejam, que passem as informações claras, né, que você consiga transmitir o que você está tentando passar, e com relação à prova, vocês precisam, de fato, estudar o edital, saber direitinho o que está sendo cobrado, uma das coisas que ajuda também é ver as questões anteriores dos concursos, então, essas dicas, elas parecem meio clichês, mas elas funcionam, funcionou para mim, né, e eu posso passar para vocês, né, algo que, de fato, funciona. Legal. e tem o processo científico científico também, né, ainda tem essa, né, que a grande maioria dos concursos para professor, eles exigem que vocês tenham trabalhos publicados, né, em evento, trabalhos em eventos, trabalhos em revistas, né, então, procurem os professores que vocês têm afinidade com a área, né, professor, eu quero ajudar, eu quero fazer um trabalho, isso conta muito na prova também, a titulação que vocês têm, né, então procurem curso, se tiver sendo oferecido, ofertado um curso da, na sua instituição, onde você estuda, tente fazer esse curso, se tiver um curso online, o curso for gratuito, né, se você puder fazer, faça esse curso, se prepare, lógico, né, tenta ver um área que é afim, porque vai ser algo prazeroso para você, você vai estar tendo conhecimento de algo que você gosta, né, vai melhorar os seus conhecimentos, e vai melhorar o seu currículo, vai ser muito... importante na sua prova, né, na sua vida futura. Isso aí, massa, massa mesmo. A gente está caminhando já para o final da palestra, a gente está, assim, a gente poderia passar o dia todo aqui discutindo, que Anderson tem uma experiência show de bola, e a conversa é sempre um prazer, mas tem uma pergunta aqui do Cláudio, ele pergunta o seguinte, dentro daquilo que tu viu aí durante toda a tua experiência, se o futuro, em termos de energia, seria a energia eólica, né, e aí o Wilson está dizendo que vai precisar sair aqui, brigadão aí o Wilson pela participação, tá, valeu mesmo, e aí deixo essa pergunta aí para o Anderson, do Wilson, aliás, do Wilson, não do Cláudio, desculpa, sobre o futuro da energia, se seria a energia eólica. Beleza, excelente pergunta, Cláudio, excelente pergunta mesmo. Então, o futuro da energia eólica, beleza, Cláudio, o futuro, ele está muito relacionado a você expandir as suas fontes de energia renovável, né, são aquelas fontes, por exemplo, a usina hidrelétrica, usina eólica, usina solar, fotovoltaica, né, porque essas fontes, elas estão abundantes na natureza, né, e, diferentemente, por exemplo, das fontes fósseis, né, elas têm um limite, elas vão se esgotar, né, e a ideia de você aproveitar essas fontes renováveis é que, por exemplo, você tem regiões que ventam bastante, então, por que não explorar essa oportunidade utilizando, né, ou gerando energia por meio desses ventos, né, então, sim, tem um grande potencial, o Brasil tem um potencial enorme de fontes eólicas, né, é o futuro, sim, sim, mas a gente não pode depender só delas, por quê? Né, porque os ventos, eles são intermitentes, né, eles são sazonais, em determinadas épocas do ano, você tem ventos mais fortes, assim, outros determinados, eles são um pouquinho mais fracos, né, independente da região que você, que você esteja, né, então, outra coisa interessante da geração de energia eólica é que, principalmente, na, no Brasil, em específico, é que o período de chuvas você tem poucos ventos, então, você pode aproveitar a geração de usina hidroelétrica, e em períodos em que tem pouca chuva, você tem muitos ventos, então, você pode aproveitar a energia eólica, né, então, essas energias, elas podem se complementar, né, ajudando a geração de energia como um todo, então, tanto a eólica, quanto a solar, né, e as energias renováveis, de fato, elas têm um grande potencial, e sim, é o futuro, né, da geração, tanto é que o Brasil em si, nesses últimos, nas últimas décadas, tem investido pesado, né, principalmente na geração de energia eólica e na geração de energia solar fotovoltaica. Massa. E aí, ele até contribui aqui no chat, falando que em Garanhuns, o pessoal investiu bastante aí em eólica, né, isso é legal aqui, em Afogados, a gente também tem um investimento semelhante, só que mais do ponto de vista solar, então, a gente tem umas duas empresas relacionadas à energia solar, o que é legal, porque aí você tem os alunos que saem do instituto, que veem tudo isso na teoria, e aí, na prática, vão e colocam, né, todo esse conhecimento, de fato, para funcionar, e aí isso é bem bacana. Exatamente. Aqui em Tianguá, a gente tem um parque eólico, um parque eólico, a capacidade instalada dele, a capacidade instalada dele é capaz de suprir a demanda de energia do município inteiro, né, só que uma coisa é o quanto eu tenho instalado, e outra coisa é o quanto eu gero, né, porque depende do momento, a geração de energia, ela não ocorre sem perdas, então, tem um conjunto de perdas que ocorre durante a geração de energia, né, essas conversões de energia, né, mas é um potencial que está sendo explorado na região, né, a solar fotovoltaica está sendo utilizada bastante também, está sendo, está tendo investimento pesado, por quê? Porque a gente está aqui próximo dos trópicos, né, então, a gente tem potencial tanto eólico, por estar próximo da costa, né, principalmente nós aqui do Banaleste, e o solar, então, por que não aproveitar, né, esse potencial para a geração de energia em si, e aí você tem uma série de coisas relacionadas, né, você gera emprego, você gera renda, né, então, são coisas que são benéficas para o país como um todo, tanto em termos de infraestrutura, quanto em termos de desenvolvimento social como um todo. Muito massa, muito massa. Anderson, mais uma vez, muito obrigado, assim, a gente realmente poderia passar o dia todo aí conversando, que não falta, é assunto, e eu queria agradecer mais uma vez o pessoal que, assim, contribuiu no chat, e só tem uma galera muito massa aqui, pessoal, inclusive, do setor de energia, que está trabalhando também, juntamente, assim como o Anderson também está trabalhando aí nessa área. Anderson, de fato, como acho que foi Maiara que falou, eu anotei em cima para deixar para falar no final, é sem dúvida um exemplo, né, assim, acho que a história de Anderson se assemelha à história de tantos outros estudantes que começam na graduação com todos os perrengues que a gente passa, e aí vão para o mestrado, e doutorado, e no caso dele, ainda mais, porque foi fazer um doutorado fora, no caso, fora do estado, onde ele residia, e isso só aumenta, de fato, as dificuldades, e é muito bacana a gente ter a oportunidade de ouvir de quem passou por essas dificuldades e que conseguiu aí, com base, né, nessas oportunidades também, que acho que foi o Gustavo que falou aqui, né, a preparação, todo o empenho, a gana que ele citou aí, para estar sempre perseguindo aí o conhecimento, e também a oportunidade, né, o que eu acho que é muito bacana é que acho que para qualquer carreira que você for, for trilhar, for perseguir, você, assim, você só consegue fazer com que as pessoas possam chegar em algum lugar se elas tiverem também as mesmas oportunidades, né, que é o que é bacana para que você possa estar dando aí à galera a possibilidade de poder trilhar aí o caminho, mas realmente tendo aí a oportunidade e também esse empenho aí que o Anderson tão brilhantemente trouxe para a gente. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, tá, foi um prazer imenso aí, agradeço ao pessoal que está aí no chat, assim que a gente tiver mais uma vez o canal, onde for disponibilizado o conteúdo, eu que aviso também, Anderson, e aí a gente manda um e-mail para o pessoal que estava inscrito, né, e à tarde a gente volta aí, às duas horas tem mais uma palestra, então o pessoal que está aí acompanhando a semana integrada, fica ligado, para que a gente possa continuar aí com esse mesmo, essa mesma participação aí, que tem sido bem bacana. Joia? Anderson, te passo a palavra aí para fazer alguma contribuição, alguma colaboração final aí. Obrigadão. Eu que agradeço, cara, para mim é um prazer enorme falar com você, é um prazer enorme estar podendo ter esse contato, passar um pouquinho da minha experiência, né, me põe à disposição, para quem quiser tirar mais algumas dúvidas, quiser conversar aí sobre as áreas, né, se você tem interesse em biotecnologia, tem interesse em energia, o que eu puder fazer para ajudar, eu me ponho à disposição de vocês aí, agradecer aos professores, aos alunos, né, aos meus alunos que tiraram um tempinho para poder participar, aos alunos aí do Humberto, do IFPE, né, ao Pedro, que também tirou um tempinho para poder assistir aí a palestra, obrigado aí a todos, obrigado pelo convite, né, e estou aberto aí para mais parcerias, espero poder aí em outro momento estar presencialmente aí com vocês, né, quando tudo isso passar, é um prazer em poder visitá-los, né, e falar um pouco mais sobre as minhas experiências de fato, né, então me ponho à disposição de todos vocês, tá? Só tem uma pergunta do Diego aqui, que eu vi aqui no chat, né, que está falando relacionados ao impacto ambiental das hidrelétricas, né, como você falou, né, existe sim o impacto ambiental da fauna e da flora, né, porque você vai alagar grandes regiões, regiões que têm potencial produtivo, né, tem uma fauna, tem uma flora, né, e isso gera, sim, impactos ambientais grandes. Se tem estudos, principalmente esses estudos são relacionados ao antes e ao depois, né, então eles estudam a, qual é a área que eu vou alagar e quais os impactos estão relacionados a isso, então tem um estudo, tá, esse estudo, ele tem que ser aprovado, então você vai, o empreendimento, né, quando você vai criar uma usina hidrelétrica, você tem que informar os impactos, esse estudo de impactos, ele tem que ser aprovado, certo, e quando aprovado, você ainda faz estudos relacionados a depois da construção da hidrelétrica, então ela tem também impactos ambientais, sim, né, e esses impactos, eles são analisados, com certeza, viu, Diego, se tem bastante estudos relacionados a isso. só respondendo, para não deixar ninguém sem resposta. Acho que passou batido aqui, o pessoal está elogiando bastante aí, foi muito, muito massa, brigadão aí, Diego, pela pergunta aí, no final. Queria agradecer também o pessoal lá de Garanhuns, Ebson está por aí, dando um suporte aí, porque a gente, essas transmissões aí, tem essas de cair, de problema na rede, então tem uma galera aí também de outro campo do IEF, dando um suporte, para poder essa transmissão ocorrer da melhor forma possível. Pessoal, brigadão aí mais uma vez, eu vou encerrar aqui a gravação, e aí a gente volta a se falar aí às 14 horas, se eu não me engano. É isso? Valeu, Anderson. Um abração, cara. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.